Na Idade Média, estranhas conchas fossilizadas com o formato de lápis foram encontradas na Bavária, Alemanha. E elas eram muito temidas pelos moradores da região, que as chamavam de Dedos do Diabo. Aí está amarrado! E na verdade, esses dedos eram nada mais nada menos do que Beleminites fossilizados, criaturas parecidas com o Lula do Tempo dos Dinossauros. Que confusão, hein? Sangue de Jesus tem poder! Para mais curiosidades como essa, se inscreva aqui no canal do Mesozoico Zoado.